E atenção para as ofertas da terça e quarta verde, da Rede Top! Digitalize o QR Code e receba nossas ofertas! Cebola, 1,98 o quilo, é no top! Banana branca, 1,87 o quilo! Mamão papaya, 1,99! Maçã Fuji, 3,95 o quilo! Alho granel, 1,79 cada 100 gramas! Panetone do bem! Saboreie uma delícia de Natal e faça uma boa ação! Transcrição e Legendas Pedro Negri